No Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial recebemos na Tribuna Livre a convite da vereadora Edna Sampaio a senhora Diela Tambagnac, empreendedora e idealizadora do projeto John Bay e mentora das transistas na Diela Tranças e Cultura Afro. Diela disse ter descoberto o propósito de ter vindo a Cuiabá, Mato Grosso. O meu propósito aqui é trazer luz à nossa população, a população negra de Cuiabá e Mato Grosso em geral. Eu cheguei aqui vendo a nossa população muitas das vezes triste, não se sentia muito dos meus amigos que eu tinha. A maioria isso não é para a gente. Por exemplo, conquistar um direito ou almejar um crescimento principalmente econômico parecia uma coisa que não era propício à nossa população. Parece que para eles nós éramos destinados a ser pobre e eu não acredito nisso. Muitos delas, além de ter esse pensamento, acreditam que no continente africano só existe pobreza. Caso que não, a mídia sabe disso. Nós trazemos aquelas informações por ser o que convém, o que vai trazer Ibope. Mas o real do que existe no continente africano existe em qualquer outro país, em qualquer outro continente no mundo. Então a minha missão de vida hoje é capacitar a nossa população. Todos que estão perto de mim, eu ressalto e repito sempre, nunca tenha o seu próximo como concorrente. Mas use o que você vê de melhor lá para você, para caminhar e dar o seu melhor na sociedade. A parlamentar Edna Sampaio falou sobre a luta e destacou ainda a importância de trazer a diela até a tribuna nesse dia importante de luta. A importância é muito grande porque hoje, em especial, é o dia internacional do combate à discriminação racial. Um dia instituído pela ONU em razão do massacre que aconteceu da população negra em Joanesburgo, na década de 60, que reivindicava o direito ao passe livre. Os ônibus, a viagem, o transcurso dessas pessoas pretas, numa cidade, num país, de maioria absoluta de negros, era controlada pelo Estado. As pessoas negras só poderiam transitar nos ônibus se o Estado soubesse de onde elas saíam e para onde elas iam. Então esse protesto em Joanesburgo fez com que a polícia, comandada por governantes brancos, fizesse um massacre que deixou como resultado 69 pessoas mortas que lutavam contra o apartheid, que era expresso em todas as políticas públicas, em todas as ações do povo preto, sempre controlado. No Brasil, nós nunca tivemos uma política oficial de apartheid. Ou seja, no imaginário das pessoas, pessoas pretas e pessoas brancas estão no mesmo patamar e frequentam os mesmos lugares. É um engano pensar isso, porque aqui nós temos um apartheid oficioso, um apartheid invisível, que faz com que em todos os lugares, onde majoritariamente pessoas brancas frequentam, lugares como restaurantes caros, lugares como esta casa de vereadores, lugares como a Assembleia Legislativa, como os governos mais diferentes níveis, onde você enxerga as pessoas negras fazendo o trabalho subalternizado. É servindo café, é limpando os espaços, é fazendo... E toda essa estrutura de desigualdade racial, ela está presente na organização do Estado e na própria imaginação das pessoas. Que quando vê uma mulher, uma pessoa negra, ocupar um espaço que não é o espaço tradicional da nossa população negra, sentem-se profundamente incomodados e às vezes nem sabem porquê. Também esteve na tribuna, mas desta vez a convite do vereador Luiz Cláudio Edivan de Pinto de França, conselheiro municipal de promoção da igualdade racial e do Grucon, que falou sobre esse dia de luta proclamado no ano de 1966 pela ONU. Nós, do movimento Nikos, combatemos muito o preconceito de gênero e de raças devido ao processo de escravidão dos 350 anos, que só foi instituído no dia 3 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Mas o racismo e o preconceito não é só contra nós, Nikos. Ele é manifesto nas pessoas pobres, nas periferias, nos guetos, nas mulheres, principalmente nas mulheres negras, que está mais acentuado esse preconceito, nos obesos, nos gordos, nos brancos, demais. Então, aquelas pessoas que não se encaixam dentro do padrão de beleza do capitalismo, do capital, elas sofrem um determinado preconceito e discriminação.